Preparação, gravação e submissão do vídeo de apresentação de trabalho na sexta jornada integrada de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é orientar sobre a preparação, gravação e submissão do seu vídeo de apresentação na sexta GIEP da UFTN. Inicialmente, você deverá preparar os seus slides seguindo o modelo próprio do evento, disponível na aba Informações no site da GIEP. Posteriormente, você deverá gravar a sua apresentação. Você irá precisar de uma webcam e um microfone. Para iniciar a sua gravação, você deverá fazer login na plataforma Google Meet com o seu e-mail institucional. Em seguida, clique em Iniciar ou Participar de uma reunião. Você deverá dar o nome para a sua reunião, como por exemplo, a apresentação de sextos GIEP. Na tela seguinte, você ativará o seu microfone e a sua câmera e irá clicar em Participar agora. Logo após, já na tela do Google Meet, você deverá ir em Mais Opções, no canto inferior direito da tela e iniciar a sua gravação. Assim que aparecer uma mensagem de Gravando, no canto superior esquerdo da tela, você irá compartilhar a sua apresentação, clicando em Apresentar agora e opção Tela inteira. Você irá abrir o PowerPoint e iniciar a sua apresentação, que deverá ter até 5 minutos. Ao finalizar a apresentação, você deverá retornar para a tela do Google Meet, ir em Mais Opções e interromper a sua gravação. O vídeo gerado será gravado automaticamente no seu Drive. Pronto! Agora você precisa ter acesso ao link do seu vídeo para submetê-lo no evento. Para isso, você vai acessar o seu Drive e clicar com o botão direito no vídeo correto e clicar em Gerar link compartilhado. Antes de copiar o link, você deverá alterar a permissão para a visualização do seu vídeo, devendo selecionar a opção Qualquer Pessoa com Link. Agora é copiar o link gerado e inserir no sistema integrado o FTMnet para efetivar a sua submissão. Em nome da Comissão Organizadora, desejo uma excelente gravação.